E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Estava com o solete? Eu estava com o solete. Estava com o menos do solete. Por isso, voltem com o look hoje de atleta e alimente só. Hoje eu queria produzir um esporte. Qual esporte? Futebol? Não! Volei? Não! Quero ver quem acerta esse esporte. Vou dar uma dica. Esse esporte, geralmente, a bola é conhecida pela sua cor laranja. Quem acertou? Vou dar outra dica agora. A gente usa, geralmente, para pôr o ar nesses esportes. A gente usa esse movimento aqui. Quem acertou? Muito bem! Basquete. Eu inventei a fazer bola de basquete. Mas, provavelmente, como a gente vai fazer basquete, sendo que eu não tenho bola de basquete aqui em casa? Não se preocupe, porque na nossa aula você vai precisar apenas de 10 meias, panela ou um pote, qualquer coisa que você consiga fazer. Então, uma cesta, um amigo para você jogar contra ele, um espaço e força de vontade. Só isso. O que vocês vão fazer? Então, agora, vocês vão correr lá na cabeça de vocês, pegar 10 meias, pegar 2 potes ou 2 panelas, ou 2 litinhos, qualquer coisa para a gente fazer a cesta, e me encontrar aqui em 2 minutos. Esbalhando. Voltei aqui, ó, estou com a minha bola aqui, ó, vou tentar fazer um, olha lá, pronto bem, gente, mais um, é, gostou muito bom mesmo. Mas, vamos lá para o nosso jogo. O jogo é o seguinte, você vai separar as suas 10 meias, 5 para você, 5 para o seu companheiro, né, que vai jogar com você, o papai, a mamãe, o irmão, o irmão, o irmão, o irmão, o irmão, o irmão, o irmão. Então, você vai colocar as cestas separadas, uma para cá, uma para cá, tá bom? E dá uma distância, né, não pode ser pertinho, senão tem graça, né? Agora, você já está tudo preparado, aqui, ó, para ficar com as 10 meias, a gente vai contar até 3, e daí, vocês vão jogar. Quem conseguir acertar mais bolinhas dentro do cesto é o vencedor, beleza? Aí, vocês podem andar, podem deixar mais longe, mais perto, com a mão direita, com a mão esquerda, vocês que decidem, beleza? Me contem aí na agenda se vocês conseguiram jogar, se vocês ganharam, se vocês perderam, se foi legal, se vocês querem outra aula mais ou menos assim, contem tudo, tá bom? Mandem o vídeo de vocês jogando e eu vou ficar de olho, beleza? Vou fazer as minhas cestas aqui, ó, e eu vou mostrar para vocês. Um big beijo na pontinha do nariz. E até a próxima. Estou morrendo de saudade. E até a próxima. Tchau, tchau.